Fala pessoal, beleza? Lourenço Neto, gravando esse vídeo aqui para o nosso canal no YouTube, tá? E eu vou falar pra vocês, eu vou fazer um convite pra vocês também, pra ouvir o nosso álbum Lourenço Neto, Mundo Extrafísico, capítulo 2, Uma Entidade na Carne, tá? Álbum que lançamos em 8 de agosto de 2019, ou seja, hoje completa-se 5 anos desse lançamento. Eu vou contar algumas características desse álbum aqui pra vocês, tá? Ele tá disponível em todas as plataformas de streaming, tem clipes também aqui no YouTube, tá? Você pode ouvir no Spotify, no YouTube Music, no Amazon Music, no Apple Music. Pode assistir os clipes que estão disponíveis aqui no YouTube, tá? Mas vamos lá, o álbum foi gravado entre 2018 e 2019. Ele foi produzido pelo Kildo de Paula, no estúdio Quarta das Possibilidades. Kildo gravou contrabaixo, guitarras, piano, fez as programações de bateria e percussão no computador. Afonso Macedo participou também, participou gravando guitarras e eu gravei violões, tá? Em algumas faixas. As músicas, elas refletem o quê? Elas refletem experiências que os espíritos vivenciam na encarnação, por isso que chama uma entidade na carne. Ou seja, os espíritos se apaixonam, eles têm que trabalhar, eles sentem revolta, alguns buscam a revolução do proletário e assim por diante. Então as canções refletem sobre isso. E sobre as características musicais, esse álbum ele viaja entre música popular brasileira, baião, bossa nova, rock'n'roll, jazz, blues. Ele tem todas essas características nas canções, tá? Foi um trabalho bem legal, eu gosto muito dele, ele tá disponível. Com o passar do tempo eu vou gostando mais, ouvindo, lembrando como que foi esse processo de produção. Por exemplo, as faixas, né? Dias alegres, rotina diária, versos de amor, o que se passa na cama, cidade alienada e presentes de alma, tá? Às vezes eu poderia ter esquecido alguma faixa, tá? Que eu tô improvisando aqui. O que se passa na cama é uma bossa nova, o que o Dan fez é uma linda linha de piano, tá? Bem sofisticado, eu gravei violões, foi um desafio gigantesco. Você pega presente de alma, é uma música que eu fiz muito inspirada quando eu estudava John Contrane, então você vai ver que é uma harmonia mais sofisticada. Dias alegres é uma referência de quando eu ouvia muita música popular brasileira na minha infância. Rotina diária é um baião, eu gravei violão nessa música. O Afonso Macedo gravou guitarra nessa, o resto o Kilder fez tudo, tá? Então, pessoal, obrigado. Estou celebrando hoje, estamos celebrando hoje o aniversário de 5 anos, o álbum Lourenço Neto Mundo Astrafísico, capítulo 2, uma entidade na carne, tá? Disponível em todas as plataformas de streaming. E eu agradeço se você chegou até o final desse vídeo, se você tá me assistindo no futuro, lembre-se, eu não sobrevivi! Beleza? Beleza, vivam artisticamente, existem ondas!